Agora em 2003 também perdemos algumas personalidades importantes do meio político aqui no mundo, entre elas o Hugo Chaves, que morreu em decorrência de um câncer. Ele chegou a preparar o seu sucessor, o Nicolás Maduro, ou isso representou uma completa mudança, já que todo o poder estava concentrado nas mãos do Hugo Chaves? Bom, eu conheço pouco da política venezuelana, mas de qualquer forma ele já tinha preparado uma transição de um modelo político e, ao que tudo indica, nas próximas eleições não sei exatamente qual poderá ser o resultado, mas, embora a sua figura não estivesse presente no cenário factual, o imaginário foi relevante para a continuidade do seu projeto político. Existem muitas críticas ao projeto político implantado na Venezuela, especialmente no que diz respeito à dimensão populista, à dimensão autoritária e uma incapacidade de um planejamento que possa ser viável a longo prazo, que é políticas públicas fortalecidas e um desenvolvimento econômico na base da sociedade venezuelana e diminuindo a dependência, por exemplo, da questão do petróleo. Então, portanto, desafios econômicos e políticos na Venezuela, do meu ponto de vista, são bem maiores do que no Brasil. A gente não sabe o que vai dar daqui a 20 anos do que diz respeito ao petróleo e muito menos o que vai dar do que diz respeito ao emprego e desemprego na Venezuela, já que a sua economia depende majoritariamente do petróleo. Ou seja, na medida que você tem uma grande fonte de rendimentos, que é praticamente muito grande na Venezuela, isto, de alguma forma, exatamente pela ausência de planejamento ou a sua capacidade de mexer nesse modelo, de difundir um desenvolvimento econômico que seja mais horizontal na sociedade venezuelana. E isso é um desafio imenso. E esse projeto Chávez mexeu algo, mas muito pouco, do meu ponto de vista, no sentido de mudar esse modelo venezuelano. Em 2013, também perdemos a dama de ferro, a Margaret Thatcher, na Inglaterra. Nos anos 80, ela que foi a expoente da doutrina neoliberal, defendia a desregulamentação da economia e também a diminuição do papel do Estado. Que outros políticos devem marcar, segundo a sua opinião, uma história, pelos seus feitos, assim como foi Margaret Thatcher? Bem, Margaret Thatcher, na época, vamos dizer assim, e o presidente Reagan, e depois da seguimento na doutrina Bush, são a expressão clara de um modelo de desenvolvimento econômico, que se chama de neoliberalismo, onde, quer dizer, a partir do Estado, há um estímulo, na verdade, aquilo que está na contramão do que seria uma atuação via esfera pública. O que eu estou querendo dizer, para não confundir o telespectador com o sociologuês, que, na verdade, foram governantes que marcaram muito mais, não pela ideia de um Estado forte, mas pelo avanço da esfera privada frente ao próprio Estado. Então, lideranças que poderão marcar, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que a ideia da liderança, da pessoa forte, do líder carismático, ela tem passado por um processo de erosão. Nós pensávamos assim, quem é o grande líder, a grande liderança para 2014, talvez a grande expressão seja a permanência das presidentas, na Argentina, no Chile, na Costa Rica, no Brasil, quer dizer, essa forma de chegada ao poder, pela via democrática, evidentemente, o que demonstra uma transformação importante nas sociedades através daquilo que o sociólogo Alan Turreno chamou o mundo das mulheres, que, evidentemente, mexe com o mundo dos homens e de todos. Então, eu diria que tivemos também o falecimento do grande líder Mandela, que foi um grande líder, nós estamos aqui falando de pessoas, com exceção do presidente Hugo Chávez, que faleceu em 2008, nós estamos falando de pessoas que já estavam fora do poder, que já há mais de uma década tiveram o seu momento de importância, mas que já não estavam mais no centro do poder. Eu diria que isso é altamente positivo, nós não termos, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, a perspectiva de lideranças mundiais propriamente, mas muito mais lideranças regionais, e que, evidentemente, formam nesse tabuleiro político, evidentemente, fortalecendo alianças aqui e acolá. Eu vejo como mudanças importantes, avanços democráticos importantes em 2013 e nesse 2014, seguramente, nós também teremos. Professor Benedito, será que deverá surgir um novo líder moral mundial, assim como foi Nelson Mandela na África do Sul? Olha, é difícil, é difícil. Veja o Obama, que despontou com uma grande liderança e com alguém que podia mudar o eixo do desenvolvimento econômico norte-americano, quer dizer, foi podado nas suas pretensões. A resistência do Partido Republicano e do Tea Party, os setores mais conservadores nos Estados Unidos, impediram que ele fizesse as reformas que, pelo menos, ele anunciava que pretendia fazer. Então, a gente, de fato, não tem hoje grandes lideranças mundiais despontando. Eu arriscaria a dizer o seguinte, olha, um nome que despontou nos últimos anos no cenário mundial, mas que, como saiu do governo, perdeu relevância midiática e tal, é o nome do Lula. Quer dizer, o ex-presidente Lula foi a grande figura do cenário mundial nos últimos anos, enquanto foi presidente, dos seus oito anos de presidência da República. A gente tem tendência a achar que, bom, como é nosso, santo de casa e tal, a gente deixa de lado. Um presidente de um pequeno país, hoje, tem surpreendido o mundo, que é o do Uruguai, o Pepe Mujica, que, pela sua postura pessoal, pela sua simplicidade, pelo seu despojamento, e também pela continuidade de política. Nós estávamos conversando aqui antes e o Bica lembrava que o Uruguai tem sido um país que tem sido vanguarda das transformações, principalmente no plano dos direitos humanos, dos direitos civis, há algum tempo. E foi eleito, que nós falávamos aqui no intervalo, recentemente, o país doando pela revista britânica The Economist, pela legalização da maconha. Teve a coragem de enfrentar uma questão que é urgente no mundo, que não se trata de fazer apologia das drogas, muito pelo contrário, se trata de combater, sim, o consumo de drogas, porque elas são debilitantes, elas são maléficas. Mas fazer uma política de avestruz, como tem sido feita, na verdade não é nem uma política de avestruz, é uma política de brucutu, que tem sido feita no mundo. de repressão cega, violenta às drogas, isso só tem levado ao aumento do tráfico, ao aumento da violência e ao aumento do consumo das drogas. A experiência do Uruguai é uma experiência muito importante, acho que todos nós temos que apostar, desejar que ela dê certo, porque ela pode se tornar referência para o mundo, óbvio que o Uruguai é um país muito pequeno, aquilo que está sendo feito lá não pode ser importado, é transplantado para qualquer outro país, tem que ser adaptado, mas se aquilo dê certo, se nós podemos ter uma mudança na maneira de se fazer, de se enfrentar à questão das drogas, e muito provavelmente com diminuição da violência, com diminuição dos efeitos maléficos das drogas, porque os recursos que hoje ficam nas mãos dos traficantes passam aí para as mãos do Estado e podem ser bem direcionados tanto para a saúde pública quanto para campanhas intensas, assim como se fez com o cigarro, como se faz com a bebida, isso que são também igualmente prejudiciais e que tem que ser diminuído o consumo. O cigarro é um exemplo que me parece muito marcante disso. Hoje é careta fumar. Se você acende um cigarro, eu fumei durante mais de 30 anos e parei de fumar. Há muitos anos eu desejava parar de fumar, tentei diversas vezes, não conseguia parar, mas resolvi efetivamente parar quando eu passava, acendeu o cigarro e todo mundo dizia, pá, mas para com isso. Então você começa a se sentir deslocado. Mas é uma pena que Porto Alegre ainda seja uma das capitais onde mais se fumam. Exatamente, o que é muito ruim. A gente vai para um rápido intervalo no programa Mobilize e voltamos em seguida com as dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Não saia daí.